Oi, meu nome é Lucas Minhares. Conheci. Oi, meu nome é Lucas Minhares. Conheci como Ousadinho. Ousadinho, Ousadinho. Michel Ousadinho mesmo, hein? A primeira vez que eu joguei Free Fire faz três anos. O meu vizinho veio aqui em casa, aí ele falou assim, olha esse jogo novo que eu baixei aqui, é muito legal. Aí eu comecei a jogar com ele. Caraca, quantos anos você tem? Tenho quatorze. Quatorze anos, joga e tem quanto tempo? Desde a terceira temporada. Eu jogava uns treinamentos, jogava 4x4 muito, só que antes era muito ruim por causa do celular. Esse celular antigo não era meu não, era do meu pai. Aí ficava travando e você não conseguia muitas vezes treinar. A gente conheceu Ousadinho, o moleque amassou todo mundo. Parece que ele joga num celular horrível, que eu não sei qual que é, depois eu quero saber. Eu fui entrar na live dele lá, que eu vi que ele tava fazendo. Depois ele postou um negócio lá no Instagram, então eu comentei lá bastante. Vamos lá então, selecionar mais um comentário, hein? Isso aí, ó, Lucas. Qual é Ousadinho? Dá paz, irmão? Eu entrei pra jogar no outro time, sabe? Aí matei o time dele inteiro. Aí ele me chamou pra jogar com ele. Caraca, joga demais Ousadinho. O moleque é bom, hein? Pô, joga muito, hein, Lucas? Valeu. Eu tava falando lá, só que ele não tava conseguindo me ouvir direito. Aí eu falei que o celular tava quente lá, que tava travando, porque tava no Discord. Aí ele perguntou em qual celular que eu jogava. Ó, Loki. Oi. O que que você acha da gente realizar um sonho junto? Bora, qual que é? Eu tô disposto a dar um celular pro Ousadinho. Ó, tropinha. Pra ele fazer um bagulho da hora aí. Eu tô disposto. Aí, Trope. Aí, Ousadinho, acabou de ganhar um celular, hein? Fiquei feliz demais. Comecei a chorar até na hora. Eu nem imaginava que eu ia jogar com ele, porque tinha muita, muita pessoa mesmo comentando. Ó, quero saber o seguinte, Lucas. Você vai bem na escola? Como é que é? Vou, vou bem. Tô indo bem. A sua mãe tá aí do seu lado? Oi, Oloque. Tudo bem? Oi, tudo bem, mamãe? Qual que é o seu nome? Adriana. Adriana. Prazer estar falando com você aqui na live. Será que ele vai bem na escola? Ele vai bem na escola, Adriana? Tá, tá indo bem na escola, sim. Ó, vou querer ver o boletim depois, hein? Minha mãe não gostava muito não. Meu pai, de vez em quando, até tirava o celular, porque eu jogava demais. Agora eles deixam eu jogar mais. Ó, deixa eu te falar uma coisa, Adriana. O seu filho tem muito potencial, mesmo, de virar um grande jogador de Free Fire, viu? De verdade mesmo. Pode acreditar nele, tá? Porque eu acredito muito nele. Eu queria ser um jogador profissional. Vários times estavam me chamando pra jogar assim, fazer um teste de vez em quando. Aí eu jogo com eles. O Zadinho é zica demais. Joga muito. Se ele quiser fazer parte do nosso time aqui, mano, pode me chamar no direct do Instagram. Me chama lá também no jogo. O game está mudando minha vida. Isso é só o começo. Vai mudar ainda mais. Isso muda o game. sabe milhões de euros vai para não ir para eu passar no Mansion Uigh Man. Tchau.